Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my head. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors. That we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa aquele likezão pesado. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E compartilhe pra algum amigo, beleza? Se você conhece alguém que ainda não conhece o canal, compartilha aí pra ajudar a gente a chegar aos 2 milhões, mano. Se a gente chegar aos 2 milhões antes do mês 5, beleza? Meio 5 é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Antes de maio, mano, se a gente chegar aos 2 milhões, eu vou fazer o filme do Vida de Jovem. Vai dar um trabalhão, mas eu tô me comprometendo. Então, ajude aí, consiga pelo menos um inscrito por dia aí pro canal, que a gente consegue chegar lá, beleza? O canal da galera que vai participar, que vai ajudar nesse vídeo aqui, vai tá na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva também. Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Ai, ai. O negócio é o seguinte, que tipo assim, ele foi um cara muito filho da mãe, entendeu? E vai ter volta, vai ter volta. Eu não posso usar isso porque senão eu te prejudico, eu não quero te prejudicar. Porque você não tem nada a ver com isso, entendeu? Não pode falar isso, pelo amor de Deus, entendeu? Isso vai dar ruim pra muito pra mim, entendeu? Eu posso até perder meu emprego, gente, olha só. Não, eu não vou fazer isso. Não pode acontecer isso, entendeu? Pois é, e você não pode namorar também com um aluno, né? Ah, mas eu sei, mas essas coisas... O que você viu no cara, hein, velho? Além do cara ser feio pra caramba, tá ligado? Além dele ser feio, o cara é tipo um pé no saco, entendeu? O cara todo certinho, fazer barbinha, tá ligado? Essas coisas eu não gosto de se comentar, né? Pelo amor de Deus, eu... Ah, colé, colé, colé. Eu não sei explicar direito o sentimento que eu tive, entendeu? Mas eu senti que era o certo fazer, entendeu? Por isso que eu aceitei namorar com ele. Entendi, entendi, é. Se eu te pegar... Não, se eu te pegar não, coitada, velho. Ó, se eu te falar... Se eu tivesse uma chance, eu vou ser mais sensível, entendeu? Eu tenho que aprender a ser um pouco mais sensível. Se eu tivesse uma chance, eu ia te mostrar o que realmente é um relacionamento, entendeu? Esse cara aí, ó, aposto que ele manda você, sei lá, tirar o bigode. Aposto que ele manda você passar chapinha. É, fala que seu cabelo tá torto pra um lado, tem que passar batom. Aposto que ele fala isso tudo, fala não. É, realmente, ele... Falei? Ele é um pouco exigente, entendeu? Entendi, entendi. Mas beleza, ó, deixa eu te falar. Eu tenho um segredo dele agora, e seu. E eu não vou deixar de usar isso, entendeu? Já que ele só quer me prejudicar, eu vou usar. Mas eu não vou tentar te prejudicar... Eu vou tentar não te prejudicar. Mas por favor, não me prejudique, entendeu? Mas a chantagem, a chantagem, a chantagem a gente tem que fazer, entendeu? Mas pode ficar tranquilo, que eu vou fazer o máximo pra não te prejudicar. Entendeu? Entendi, olha o que você vai inventar pra mim, meu Deus do céu. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. É, doidona. Deixa quieto, velho. Caraca, velho. Ai, cadê a galera, velho? Chegando aqui, estaciona... Eu estacionei ali, cadê? Ó, tem alguém lá perto do meu carro. Será que é o Maureka? Será que é o Alice, mano? Nossa, filha da puta, mano. Ih, doidão. É o seguinte, mano. É o seguinte. Você e seus amigos... Só um momento, por favor, que eu tô terminando de dar advertência aqui. Advertência? Advertência por quê? Aê, aê, aê. Você é cego ou você tá se fazendo de bulbo? Você não tá vendo que você estacionou na vaga que não era pra vocês? Estacionar? Rapaz, o negócio é o seguinte. Vai ver se perdeu a memória depois de tanta facada, né? Pois é, o assunto é esse mesmo. Você foi covarde. Você e seus amigos, entendeu? E o negócio é o seguinte. Você não sabe com quem você tá se metendo. Eu não vou deixar isso barato. Quanto você menos esperar, você vai tá implorando pra eu parar, entendeu? Quanto você menos esperar. Eu perdi até meu sono agora, pra você ter uma ideia. Depois que você falou isso aí, eu não vou nem dormir hoje à noite. Perdeu seu sono? Pode perder mesmo. E é o seguinte. Quem é que tá chegando aí? E é o seguinte. Pega essa folhinha que você anotou aí e rasga em mil pedaços agora, entendeu? Quem é que tá chegando aí? Por que você mesmo não pega e rasga ela? Rapaz, eu vou falar antes dele chegar. Pega e rasga agora. Que senão eu vou contar pra todo mundo, inclusive pro diretor, que você tá namorando com uma professora, entendeu? Isso é um crime. E aí, doidão? O que você tá falando? E aí, pessoal? Eu tô atrapalhando com uma coisa aí. Você acha que eu não descobri, né? Você tá falando da Tati? Exatamente. O motivo por qual você me bateu. Você não segurou suas emoções, entendeu? Ô, você tá ligado que você tá fazendo uma acusação muito forte, né? Tô fazendo, né? E eu falei que ela era minha namorada. Esse é o problema. Ela falou que você é namorado dela, então... E outra. Ela foi lá no hospital me visitar, tá? Me dá um beijinho de recuperação. Eu acho que você tá querendo perder a memória mais um pouquinho, né? Rapaz, agora eu sei de tudo, entendeu? Agora eu sei que você tá ficando com uma professora. Isso é crime, entendeu? Olha, eu não quero papo. Não quero papo. Não quero papo. É o seguinte. Você tá falando que ela falou que eu sou namorado dela. É o seguinte. É igual porrada. Quando um não quer, dois não brigam, entendeu? E eu não falei que ela é minha namorada. Eu não namoro com ela. Eu não namoro. Eu não namoro. E aí? Eu não namoro. Entendi. Entendi. Você quer arriscar, então arrisca. Continua com a advertência aí que eu quero ver se você realmente vai arriscar aí. Beleza? Tá muito engraçadinho, né? Qual é, doidão? Só achando que ele descobriu o mundo. Isso foi só o começo que eu descobri. Foi só o começo. Pode crer? Vamos te ver aí. Aí, doidão. Guarda até o celular aqui. Se ele virar a sua mão na tua casa... O que você tá fazendo com esse carro aí, doido? O que você tá fazendo com esse carro aí? Esse carro aí é do meu sogro lá. Doidão. A Duda não descobriu que eu tava ficando com a menina. Agora ela tá me fazendo de escravo. É, bota o carro pra papai pra lavar. Bota o carro pra não sei o quê. Aí eu tenho que ficar... Bota um carro pra lavar, levando pra cima e pra baixo. Então eu virei escravo agora, velho. Tudo por tua culpa, viu? Minha culpa? Por que minha culpa, doidão? Quem tá traindo a menina lá é você. É, mas e aí? Se tu tivesse com ela, isso não estaria acontecendo, entendeu? Eu não estaria fazendo esses trabalhos aqui de escravo. Entendeu? Mas diz aí. O que que tá pegando ali, rapaz, hein? Não, não. Eu descobri que a Tati, sabe aquela Tati? Eu te contei da Tati. Ah, a chapoqueira professora? É, a professora, exatamente. Exatamente. Ah, vai que a professora já tirei umas fotos dela ali. Se eu chegar em casa, já se sabe, né? Guarda no HD. Olha aí. A Tati tá ficando com o Clark, tá ligado? Que rapaz, tu tá ficando doido, maluco? Como assim o cara tá pegando a professora, rapaz? Tá louco? Meu irmão, isso é um crime, doido. Ela perde a licença dela. Além de tudo, ele vai perder a fama dele de certinho que cumpre as regras, entendeu? Isso aí é a pior coisa que pode acontecer pra eles, mano. Pior coisa que pode acontecer. Galera dos stories aí, vocês estão sabendo aí o que aconteceu aí, ó. Isso aí é uma chave, entendeu? É uma carta na manga pra mim, doido. Isso aí não pode ser anunciado agora, não. Em off? Vai ficar em off isso aí? Em off, em off. E outra? Eu vou dar em cima dela ainda, mano. Vou dar ideia dela ainda, porque além de ficar em off, eu vou querer tirar proveito ainda, tá ligado? Aí, é o seguinte. Peraí, antes... Antes o quê? Antes que tu continuar, bicho, eu tô fazendo um favor teu, velho, ó. Favor? É, um favorzinho. Você tá ligado que eu tô com a costela toda roxa aqui, né, velho? Sangue preso na perna. Eu sei, eu sei, eu sei. A boca manchada de soco. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Te liga, bicho. Eu não sei se tu vai topar, mas eu queria que tu me emprestasse agora à tarde pra Lamborghini. E, tipo assim, enquanto eu estivesse com ela, tu pode deixar esse... Entregar esse carro pra Duda, velho. Rapaz, o negócio é o seguinte. Eu vou ter que sair com a Lamborghini agora, entendeu? Agora, agora, agora. Deixa eu te falar. E a noite? Corre lá. Não, a noite pode. A noite tá de boa. A noite tá de boa, entendeu? Eu ia falar pra você ir lá, lá na casa, lá buscar a Supra. Hã? Então tu leva o carro pra ela? Eu não. Vou pegar a Lamborghini. Você vai usar a Lamborghini só à noite, não é? Tá de dia ainda, ó. Ó, ó. É, pode ser à noite. É porque eu ia sair com uma menina, velho. Ela disse que não... Eu sei, eu sei. Mas eu vou... Você tá ligado onde eu vou agora, né, mano? Eu vou ali e tirar onda na escolinha de baixo ali. Eu tenho que ir de Lamborghini, né? Cadê a sua falando isso? Tá lá em casa, pô. Eu tô... Eu levei esse carro pra lavar, pô. Meu Deus, vai lá com esse carro até lá na casa, pega a sua Lamborghini e sai. Eu vou até fogo. Eu vou lá então, eu vou lá então trocar. Isso, mano. Você tá ligado que hoje é segunda-feira, né? Tô ligado, tô ligado. Relaxa. Meu, hein? Cara, é doido, mano. Vou acelerar aqui, mano. Vou lá. Vou lá porque eu tenho que ver a Lili, entendeu? Caraca. Ah, caramba, velho. Na moral. Tá na hora. Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, é o PH. O que é isso? O que é isso? Meu irmão... Caraca, mano. Tô sentando tiro, velho, no PH. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Eita, o que é isso? 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 Caraca, caraca, mano. Quem são esses caras, velho? Caraca, mano. Quem são esses caras, meu irmão? Quem não me interessa, rapaz? Tá ficando doido, rapaz? Caraca, você vem me se intrometendo nos meus assuntos aí, cara. Não é assim que funciona, não, cara? Caraca, cara. Tem um lá embaixo, velho. Olha isso aí. Aí, doidão. O negócio é o seguinte. Te se intrometendo nos seus assuntos, não. Você quase morreu. Olha onde o seu carro bateu aqui, ó. Aqueles outros dois motoqueiros lá. Os outros dois motoqueiros lá que eu derrubei, ia vir aqui e sentar o tiro em você aqui e ia te matar. Simplesmente isso. Fica tranquilo que tava tudo sob o esquema, tá ligado? Ah, tava tudo sob o esquema. Batendo na mureta aqui é tudo sob o controle, né? Batendo na mureta. Eu bato meu carro onde eu quiser porque o carro é meu e tá tudo sob o controle. Eu ia pegar esses caras do jeito que eles nunca mais iam voltar atrás de mim, tá ligado? Quem são esses caras, doidão? Quem são esses caras? Não te interessa não, rapaz? Claro que me interessa. Claro que me interessa. Sabe o que aconteceu antes de acontecer isso aqui? Foram lá na faculdade esses caras aí. É um tal de Pablo. Você deve conhecer, né? O Pablo foi lá na faculdade, ele e o capanga dele, pelo visto eles têm dinheiro, foram lá e queriam me matar. Eu falei, calma aí, calma aí. Me chamou de PH, entendeu? Eles estão me confundindo com você. Estão achando que eu sou você. pintei o cabelo de banca pra gente disfarçar, tá ligado? O negócio é o seguinte, tem a ver comigo sim, doidão. Você tem que me explicar quem são esses caras aí, mano. Porque senão eu vou acabar me ferrando por causa de você. É o seguinte, eu vou te falar uma coisa só. Esses caras aí estão querendo cobrar um dinheiro que meu pai tá devendo pra eles. Meu pai fez um trabalho pra eles, certo? E pegou dinheiro, só que gastou dinheiro tudo em poker. Porque meu pai é viciado em poker, cara. É isso que você tem que saber. Ah, então seu pai... Não, pera aí então. Então seu pai tá devendo um dinheiro pra esse Pablo. É, tá devendo dinheiro pra ele. Só que seu pai não conseguiu pagar porque ele é viciado mesmo em poker, em jogo. Tá aí, você tá satisfeito agora, cara? Tá satisfeito? Por que que eles não cobraram seu pai e cobraram você? Porque meu pai... Mano, não te interessa não, cara. Dá licença, vai. Dá licença. Como assim? Como assim não me interessa? Cadê seu pai, mano? O que aconteceu com seu pai, doidão? Dá licença, mano. Vai embora. Esse cara tá me tirando, hein, velho. Tá me tirando, hein, doidão. Explica a situação direito. Cadê seu pai, doidão? Cuida da sua vida, cara. É, doidão. Você acha que eu não sei, não, né? Acho que eu não sei onde tá seu pai, não, né? Você acha esperto demais esse PH, mano? Mas só que ele não é. Nossa, olha como é que ficou. Nossa, velho. Olha como é que ficou essa Lamborghini, mano. É até perigoso eu ficar andando com ela assim, entendeu? Caramba, velho. Cheio de tiro, toda suja. Tem que levar pro Mano Brax, mano. Não tem jeito, não. Não tem como eu ficar andando com ela assim, não, velho. Fazer uma ligação pra um guincho aqui e pedir pra ele vir buscar, velho. Caraca, tem um tempão já que eu já liguei pra uma oreca, velho. O cara tá aqui até agora, mano. Deve tá morto esse cara aí. Aí, ali, ó. Aqui, ó. Mano do céu. Caraca, doidão, o que é isso que aconteceu, velho? Moto ali do outro lado. Aí, aí, aí o carro como é que ficou cheio de tiro, mano. Olha isso aqui. Deve tá, mano. Você viu que tem um lá pra trás também, ó. Tem outra moto aqui, ó. Eu vi, eu vi, peraí, 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 peraí. O que bateu aqui caiu lá embaixo, mano. Caiu lá embaixo. O cara tá vivo aqui ainda. Tá agonizando, doidão. Mano, isso aí não é um problema meu, entendeu? Aí, o guincho aí, ó. O guincho, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu não vai chamar a ambulância pros caras, não, velho? Não, não, não. Depois te explico, calma aí. Oba! Pó, para aí, ó. Pó, para aí, ó. É a Lamborghini aqui, ó. A Lamborghini aqui, ó. Beleza? Ah, eu liguei pro Mano Brax porque eu tô precisando aqui, ó. Rebocar a Lamborghini, entendeu? Fala com o Mano Brax que é aquele assunto. Fala com o Mano Brax que é aquele assunto restrito, entendeu? Que ninguém pode saber o que aconteceu. É só rebocar, só rebocar e ir embora, só rebocar e ir embora. Leva pra oficina, leva pra oficina. Pode levar pra oficina lá? Exatamente. Manda o Mano... Coloca ela lá nos fundos, tá ligado? Que o Mano Brax sabe tratar disso aí, ó. Beleza! Caraca, mano. Ainda bem que a gente tem o Mano Brax, viu, mano? Que se não, doidão. Se não, a gente ia estar no sal, mano. Pode dar ré, pode dar ré! Vamos embora logo, velho. Vai que chega a polícia, alguma coisa assim. Calma aí, pô. Vamos ver se ele vai levar o... Aí, ó. Guincho, guincho. Pode ir embora, pode ir embora. Eita, mano. Vambora, vambora, TJ. Aí, na moral, deixa eu dirigir esse carro aí. Deixa eu dirigir esse carro aí, mano. Ultimamente você tá barbeiro, velho. Aí, doidão, na moral. Ó, a moda dos caras até ficaram ligados ali, velho. Caraca, doidão, bicho. Aí. Eita, mano. Tá vindo polícia, tá vindo polícia. Ainda bem que eu tô com esse carro aqui, mano. Vou passar despercebido. Caraca, você chegou bem na hora, doido. Ainda bem que eu não tô com... Ia chamar muita atenção, velho. Ia chamar muita atenção. Aí, mano. O negócio é o seguinte. Chegando ali em casa, eu vou... Eu vou te explicar tudinho, tá ligado? Te explicar tudinho o que aconteceu aí, mano. O negócio tá feio. O negócio tá feio. Tu pegou tiro? Que diabo foi isso? Não, não. Tô bem, tô bem. Tô saudável aqui, mano. A não ser aquelas pancadas lá que eu tomei, né? Mas tá de boa. Era quantas motos, velho. Eu vou te explicar, mano. Eu vou te explicar. Relaxa. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Aí, mano. A graça de Deus chegando. Que susto, mano. Cara, tu me ligou a perreadão. Fiquei com medo, velho. Mano do céu. Se você ficou com medo, imagina aí, ô doidão. Vamos sair do carro aí. Sai do carro aí. Caraca, velho. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Mano, lembra do PH? Lembra do PH? Sim, sim. Me confundiram com ele, doido. Me confundiram com ele de novo, mano. Caraca, mas eles não viram o cabelo que é diferente? Pois é, mas o cara que me confundiu é um cara criminoso aí que pensou que eu era ele. Entendeu? Tipo, me disfarçando pra não ser descoberto. Entendeu? Ah, miserável. Caraca, velho. Aí, tipo, veio, mano. Veio, parou. Falou que ia me matar e bababá. Aquele dia lá na faculdade, lembra? Você tava lá, mano. Até você chegou depois? Sim, mas tu falou que o cara tinha ameaçado. Beleza, beleza. De boa, de boa. Aí, o que aconteceu? Tava saindo da faculdade de hoje. Eu vejo o PH passando rasgando, tá ligado? Passando rasgando com o carro. E três motos atrás, mano. Sentando um tiro no carro dele. Pô, tipo assim, foi mais forte do que eu, mano. Tá ligado? Foi mais forte do que eu. Eu fui atrás pra tentar ajudar, mano. Eu não podia deixar o cara se fuder lá sozinho, tá ligado? E eu fui atrás, mesmo que eu não goste dele. Mas eu fui atrás porque, não sei, foi instinto. Eu fui atrás e a gente conseguiu, sei lá, derrubar os caras. E depois foi embora. E cadê o PH aí? Cadê o PH que eu cheguei lá? Foi embora, foi embora, foi embora. Ele não quer me explicar a situação, não. A única coisa que ele me explicou foi que esses caras aí estão cobrando um dinheiro que o pai dele tá devendo, entendeu? Só que ele tá escondendo um segredo do pai dele. Ele tá pensando que eu não sei, mano. Mas ele tá escondendo o segredo do pai dele. Tu fica no veneno enquanto isso, né? É. Fazer o quê, né, mano? E aí, tu vai fazer o que agora em relação a isso? Lá atrás, vai querer descobrir o segredo? Como é que é? Mano, eu já sei o segredo. O pai dele tá precisando de dinheiro. Ele tá precisando de dinheiro pra poder fazer uma cirurgia. De vida ou morte, entendeu? É. Eu escutei ele falando no telefone. Só que ele pensa que eu não sei, tá ligado? Só que eu vou deixar quieto. Isso ainda é coisa minha, não. Isso ainda é assunto meu, não. Ele que se vira, entendeu? O negócio é que eu fui lá agora, mano. Porque foi mais forte. Eu fui lá ajudar o cara. Porque senão o cara ia morrer, entendeu? Então... Tu já sementou em um problema demais, gente. Deixa esse cara resolver os problemas dele. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Eu morro hoje, velho. Os caras caindo de barra num carro indo atrás. Isso é coisa de gente doida, pô. Não faz mais isso não. Tá doido? Não, não. Pode ficar tranquilo. Agora eu vou dormir, entendeu? Vai lá, vai lá. Vou arrumar aqui as coisas aqui. Rapaz, tô aceleradão, doido. Parece até que eu tomei cinco latas de energético. Tá doido, pô? Falou, mano. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.